Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde da noite e me diz que voltou Quem é? Sou eu Quem é que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu quem não quer mais você Por isso Fora, esqueça o teu nome, meu rosto, esta casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça os meus olhos, meu beijo, meu corpo e todo o meu mundo Vista mentindo, posso ver Fora, tá tudo acabado, esqueça que eu vivo e não se surpreenda Esqueça de mim, que afinal, pra esquecer você tem experiência Você tem experiência Vou procurar emoções e por isso parti Em busca de sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei Mas na verdade, o que eu quero e preciso é somente você Adeus Adeus Ajude-me Não, não quero mais falar Venha em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu quem não quer mais você Por isso Fora, esqueça meu nome, meu rosto, esta casa, siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça os meus olhos, meu corpo, meus beijos e todo o meu mundo Está mentindo Está mentindo, posso ver Fora, tá tudo acabado, esqueça que eu vivo e não se surpreenda Esqueça de mim, que afinal, pra esquecer você tem experiência Não dá, não dá, não dá Por isso Fora, esqueça meu nome, meu rosto, esta casa, siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça os meus olhos, meu corpo, meus beijos e todo o meu mundo Não dá, não dá, não dá, não dá, não Fora, tá tudo acabado, esqueça que eu vivo e não se surpreenda Esqueça de mim, que afinal, pra esquecer você tem experiência Não dá, gatinha, não dá, não Esqueça de mim, que afinal, pra esquecer você tem experiência É sempre uma porrada Mas no meu tempo ele não apanhava assim, apanhava Sempre tomou um tapa, são 12 anos apanhando E você gosta, né, que beleza Lindo Gostei muito, bom, agora vamos começar as perguntas pros entrevistados aqui Aqui, começa ali, fala garoto, pra quem é? Pra banda Pra banda Pra banda Vechame Isso Aí, beleza Como que surgiu a ideia de vocês criarem a banda? Queria pedir pro Salim responder, porque foi ele que me convidou Começou em 89, numa casa aqui em São Paulo que chamava Ero Anta E que todas as terças-feiras juntava pessoas de bandas diferentes Pra fazer um repertório Então, assim, teve Nando Reis e pessoal do Radiotaxi fazendo reggae Bob Marley Bob Marley Numa outra terça-feira tinha Paulo Miklos, o Nazi fazendo Led Zeppelin E me chamaram pra produzir uma Já tinha acontecido praticamente todo tipo de coisa lá Eu resolvi fazer O Daíro José Que foi uma coisa arriscada na época Hoje é meio carne de vaca E foi um sucesso tremendo A gente fez uma noite só, lotou Mulheres tirando o Sutiã, tirando aqui no Rapaz Uma loucura Foi uma comoção Não era só o Daíro, era um repertório Já tinha Fernando Mendes, já tinha Pimpinela, essa música Exatamente E foi muito emocionante E aí começou a rolar muito convite pra gente fazer Então a gente ficou essa banda aí, esporrádica, eu diria Bacana Vamos lá Outra pergunta pra outras pessoas que estão aqui Garoto, fala Pra quem é? Não vai aparecer Não vai aparecer Não vai aparecer